Presta atenção nessa entrevista que a gente vai começar. Pega sua caneta e papel agora e bora lá, gente. Primeira pergunta, Luciano. Como que um empresário, um gestor e vendedor começa a vencer a mediocridade? Vixe, Maria, cara. Te peguei. Isso tem que começar de pequeno, né? Porque você tem que ser um inconformado. Começa assim, cara. Você não pode se conformar. Então, eu não me conformo com as coisas. Eu sei como elas são, eu sei que o mundo é injusto, eu sei como é que as coisas funcionam, eu sei que não dá pra ter igualidade, não dá pra ser igual, né? Tudo é muito complicado e eu sei que é assim, mas não preciso me conformar com isso. Então, eu tenho que, a partir desse momento de ser um inconformado, começar a me mexer pra mudar o estado das coisas, tá? Então, se eu não gosto do emprego onde eu estou, eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar. Por que será que a maioria das pessoas mais reclamam e tem o síndrome do coitadismo e não tem essa postura? Onde você acha que tá o meme principal, né? Na neurociência, a gente chama de meme, essa coisa que vem do meme, do Richard Dawkins, do etólogo britânico. Mas, cara, de onde que vem essa raiz nefasta? Cara, tem muitas explicações. Uma das explicações que eu gosto, e o pessoal fica puto da vida, é porque eu digo o seguinte, cara, o Brasil é um país que nasce uma cultura de formação católica, e a gente tem uma formação onde a gente aprendeu que alguém vai nos salvar, entendeu? Então, aqui é o país do graças a Deus, se Deus quiser. Eu vou rezar pra que São Longuinho me encontre no negócio que eu perdi. E aí, gente, vocês sabem que a TV do Vendedor, eu vou te cortando, a TV do Vendedor é cristã, ela não é laica, vocês sabem disso. Mas eu corroboro, eu coaduro, eu sou católico, eu venho de uma família católica. Manda lá, Luciano. Eu também sou, e muito do que eu sou hoje é pela formação cristã que eu tenho, ainda bem que eu tive. Só um parêntese aqui, eu não tenho nada contra a religião, não professo hoje em religião nenhuma, minha formação é católica, e se fosse muçulmana, se fosse evangélica, se fosse hindu, budista, não interessa. Os fundamentos que eu tive com essa criação me transformaram naquilo que eu sou hoje, e eu gosto muito do que eu sou. Então, eu acho que o mundo existe ainda porque tem religião. Então, as religiões ajudaram a gente a viver em harmonia aqui. Porém... O fato de eu não professá-la hoje não quer dizer que eu sou contra, não. Mas algumas coisas são importantes. Então, essa formação cultural que transfere para uma entidade que normalmente é inimputável, sabe? Então, culpa de quem é? Ah, é da Revolução de 64. Cara, isso é inimputável, né? Ah, porque fomos descobertos pelos portugueses. Ah, porque... Tudo é culpa de uma entidade maior. Então, a culpa é do prefeito, do governador, do presidente, nunca é minha, né? E o ponto que eu bato aqui é o seguinte. Cara, tem uma coisa do indivíduo ser dono das suas escolhas que, assim como eu posso escolher, eu tenho que assumir responsabilidade. Então, a primeira coisa, se eu quero deixar de ser medíocre, é entender que eu não nasci medíocre, eu estou medíocre. E estar... E estar... E estar...